Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, galera, nossa senhora, mas hoje eu tô empolgado. Hoje a gente tá cheio de bomba aqui no canal, tem umas coisas muito interessantes relacionadas a Nintendo e os leakers, cara. Outras coisas relacionadas a Nintendo no Brasil, uma descoberta em Super Mario Galaxy. Cara, no Japão a galera culpando os chineses pela falta de Nintendo Switch, tem muita coisa interessante pra gente conversar. Então eu agradeço imensamente, se você puder deixar o seu like aqui nesse vídeo já agora no início, se inscrever aqui no canal pra apoiar o nosso trabalho no YouTube, ajuda muito se inscrever e assinar o sininho de notificações, beleza amigos? Antes da gente começar, eu tenho que dar um recado pra vocês aqui, galera, a Trilogy Games, nossos parceiros aqui, e uma das lojas mais baratas de games do Brasil, eles tem Nintendo, tem Xbox, tem Playstation, eles estão fazendo uma rifa que vale muito a pena, cara, são 20 reais a rifa. E você pode escolher o jogo que você quiser, seja de Nintendo Switch, seja o Paper Mario, seja um jogo no futuro, como o Cyberpunk 2077. Só que é uma rifa diferente, cara, é a primeira rifa do Brasil, aonde você nunca perde o seu dinheiro. Se você ganhar, você leva um jogo em mídia física por 20 reais. Se você não for sorteado, você não perde o seu dinheiro, você tem esses mesmos 20 reais de crédito pra poder comprar em uma das lojas de games mais baratas no Brasil, você pode usar pra comprar qualquer coisa que você quiser na loja. Então vale super a pena, cara, e se você comprar vários números, e você quiser utilizar todos eles pra combinar em um super cupom, você vai poder utilizar esse cupom combinado só pra comprar consoles, tá? Mas cada cupom separado que você receber de 20 reais, você pode comprar em qualquer coisa na loja, tá bom? Vamos fechar essa rifa, galera, tem 20 reais aí sobrando, um lanche do McDonald's. Comprei a rifa, vou deixar o link deles aqui na descrição, bora fechar isso esse final de semana, beleza? Agora, galera, vamos começar logo com as bombas. Você se lembra, há alguns anos atrás, de Star Fox Grand Prix? Foi um rumor gigantesco que tomou a internet, cara, muita gente no mundo inteiro tava falando sobre isso, começaram a teorizar sobre o que a Retro Studios ia estar trabalhando, e era isso aí, um negócio que tinha vazado e que era muito confiável. Até a GameXplain, cara, fez uma discussão inteirinha sobre isso. A gente discutiu bastante sobre isso aqui no canal também, e olha só, galera, olha só o que aconteceu. A Nintendo, na verdade, deu uma rasteira nos leakers, cara. Foi confirmado que Star Fox Grand Prix foi um falso vazamento, um vazamento fake criado pela própria Nintendo pra descobrir aonde que estavam os vazamentos dentro da empresa. Olha que louco, cara. Ou seja, a Nintendo foi lá, plantou uma informação falsa, com até documento. Olha que tem a imagem do Star Fox Grand Prix. A própria Nintendo plantou essa informação falsa dentro de um espaço controlado dentro da empresa, porque eles já estavam suspeitando que ali tinham pessoas que estavam vazando informações, e vazou de fato. E eles descobriram, confirmaram, né, que isso tava lá mesmo, realmente, que aquelas pessoas ali estavam vazando informações, cara. É tipo, quem assistiu Death Note, é exatamente a primeira estratégia que o L usa pra descobrir aonde que tá o Kira no mundo, tá ligado? Caraca, Nintendo lançou o Death Note nos leakers, mano. Cara, quem me acompanha lá no Twitter, arroba Rodrigo Coelho C. Me sigam no Twitter, galera. A gente fala muita coisa legal lá no Twitter, a gente troca muito por lá. E a gente tava discutindo recentemente que esse rumor do Nintendo Direct Full pro dia 27, 28, poderia ter sido vazado falsamente pela Nintendo pra descobrir aonde que estavam os vazamentos dessas informações. Porque eu recebi isso, outros leakers receberam isso, vários leakers estavam falando sobre isso. Cara, é muito possível que de fato a Nintendo esteja fazendo isso. Eu lembro, há um tempão atrás, o meu tio da Nintendo tava falando, cara, eu tô achando que algumas informações, talvez, a Nintendo esteja querendo trollar os leakers. Eu achei que isso tinha sido uma desculpinha dele pra tirar o corpo fora, caso ele estivesse errado. E olha aqui, de repente, essa notícia surge aqui, cara. Que louco isso, cara. Tipo, louco não, faz total sentido, né? Afinal de contas, o que que são os leakers? Eu acho que muita gente vê na internet e fica imaginando que são os caras de capuz que vão lá dentro da Nintendo e roubam informações, porque o pessoal começa a defender. Como que uma empresa como a Nintendo, toda secretiva, vai conseguir ter uns vazamentos? Claro que não, isso é o pessoal inventando. Não é, cara. Leak é vazamento. Esses vazamentos nada mais é do que funcionários conversando com amigos. Os funcionários dentro da empresa também são fãs, cara. E eles conversam em WhatsApp com seus amigos. Cara, eu sei disso, porque eu sou amigo de vários desenvolvedores e eu fico sabendo sobre algumas coisas. E, obviamente, eu não trago isso pra vocês. O que ninguém permite eu trazer, eu não trago. Eu trago o que permitem, né? E é isso, cara. E aí vaza. E aí a empresa, às vezes, começa a tentar identificar e acontece esse tipo de coisa. Olha que doideira, cara. Que doideira. Olha só a notícia aqui. Há mais de dois anos, quando as notícias sobre um possível jogo de corrida do Star Fox, intitulado Star Fox Grand Prix da Retro Studios, vazaram, muitos fãs ficaram céticos, mas ansiosos pra ver o Star Fox finalmente retornar a um console, né, depois do Wii U. No entanto, a Valve News Network divulgou novas informações revelando que Star Fox Grand Prix foi feito como um vazamento falso pela Nintendo of America, especificamente a Nintendo of America, pra descobrir qualquer funcionário que estava vazando informações. Então, essa aqui não veio, tipo, de qualquer Nintendo. Foi especificamente da Nintendo of America ali dentro, cara. E se vocês forem olhar na imagem, olha só, tem aqui, ó, o Star Fox Grand Prix, a logo, né, tem o nome da logo, .bng ali, umas anotações também. E aí, durante esse tempo, a Retro Studios, ela estava trabalhando em uma nova IP de ação, que agora foi cancelada em favor do desenvolvimento de Metroid Prime 4. E se vocês se lembram muito bem, quando o Red se aposentou da Nintendo e parou de trabalhar lá, ele recebeu, ele tinha uma foto aqui, né, da Retro Studios, abraçando ele, com todos os personagens da Retro Studios, abraçando eles, e eles colocaram o personagem, o Mario, bem na frente, de uma mãozinha de robô, que a gente não consegue saber exatamente de qual jogo era, né. Obviamente, eles colocaram isso aqui para proteger essa imagem, foi proposital isso aqui para, na hora da foto, não mostrar uma coisa que não tinha sido revelada, mas está aqui, ó, a mãozinha de um personagem não existente, que muito provavelmente é justamente essa nova IP de ação que a Retro estava trabalhando e que foi cancelada. Olha que louco, cara, tudo se encaixa. Maluco, né, muito interessante isso aqui. Mas é isso aí, cara, antes da gente começar a falar da Nintendo, cara, no Brasil, e coisas que apareceram interessantes. Eu quero falar para vocês que recentemente vocês, alguns de vocês perguntaram se ia ter versão física do Final Fantasy Crystal Chronicles, e eu disse que eu não sabia, mas vai ter sim, lá no Japão eles anunciaram, e essas são as primeiras fotos, olha que linda, cara, eu quero muito essa versão física, se você está agora no Japão e quiser mandar para mim, agradeço, eu amo esse jogo de paixão, eu fiz uma gameplay aqui com o Dig Play, com o bate-papo Nintendo, com o Isaac do Switch Life, e está aqui, anteontem no canal, é só vocês voltarem lá, assistam, está muito legal, foi uma live, mas eu fiz ela na qualidade de gameplay, então vocês podem assistir lá, que está redondinho, cara, eu amo esse jogo. Então, está aí, a versão física, muito bonita do jogo, queria trazer essa informação para vocês. Agora, Nintendo e Brasil, galera, a FCC e a Anatel homologaram um novo kit de desenvolvimento do Nintendo Switch, daqui a pouco a gente fala sobre o Mario Galaxy, que eu lancei para vocês, isso aqui. E aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que será que a Nintendo faria esse tipo de coisa aqui no Brasil? Mas isso aqui é interessante, o kit de desenvolvimento do Nintendo Switch nunca tinha aparecido, os desenvolvedores, eles são proibidos de mostrarem fotos, de vez em quando, algumas fotos vazam, eu já vi a foto do kit de desenvolvimento do Nintendo Switch, e como você pode ver aqui, na notícia do Switch Brasil, que são nossos parceiros, eles nem colocam a foto do kit de desenvolvimento, eles só colocam a homologação. Mas o meu amigo Erasmo, aqui que é desenvolvedor, ele catando as informações, ele me mandou um tweet aqui, falando assim, Coelho, imagens do novo kit de desenvolvimento do Switch que foi homologado pela Anatel, e esse aqui é inédito, ainda não apareceu em nenhum lugar do mundo. Então tá aqui, essas imagens que foram reveladas, que ele me mandou para mim, foram especificamente dos componentes dele, já que é a homologação da Anatel. Então tem aqui a tela dele, a antena ali, a antena zero, você pode ver aqui o socket, enfim, tem várias coisas técnicas ali, eu não entendo muito bem, mas é o módulo wireless, esse aqui, esse aqui também, e a antena ali atrás, a parte de trás do Nintendo Switch. Aposto que vocês não entendem muito bem, porque não dá para saber com muita clareza. Mas eu vou explicar para vocês mais ou menos como que é. o kit de desenvolvimento do Nintendo Switch, ele é um pouco mais grosso do que o Nintendo Switch normal, ele tem uma coisa um pouco mais grossa nele ali, que eu já vi, amigos meus já me mostraram, e ele tem dois modos, um modo que é o normal do Nintendo Switch, e um modo com um pouco mais de overclock, ele tem uma ventoinha mais potente também. Esse modo com overclock, ele é mais potente do que o Nintendo Switch normal, porque é para propósitos de teste, o cara está desenvolvendo ali, às vezes o jogo dele não está otimizado direito, ele precisa ativar esse modo para o jogo dele rodar bem, e aí aos poucos ele ia otimizando para o modo normal do Nintendo Switch. E amigos meus me falaram que quando você ativa esse modo, chega a fazer um barulhinho, cara, que fica na ventoinha do Switch, porque ele fica tipo fervendo ali, sabe, naquele modo. Então é interessante, acredito que chegando no Brasil e estando na mão de mais pessoas, isso aqui vai acabar caindo na internet, eu trago aqui para vocês quando se surgirem essas imagens, proibidas, interessante, não é? Interessante, galera. Agora, sobre a Nintendo do Brasil, cara, falando nisso, olha só, eu quero falar umas coisas, será que eles fariam isso aqui? Olha que legal, a Nintendo do Reino Unido, ela ofereceu brinde na pré-venda de Pikmin 3 Deluxe, e olha que coisa linda, cara, esse copinho do Pikmin 3 aqui, esse cartão postal, né, isso aqui é uma notícia do portal Project N, também nossos parceiros, vou deixar o link aqui na descrição, e olha que legal, cara, tem o download do jogo completo, como vocês podem ver a capinha aqui, aqui dá para ver o copo um pouco melhor agora, né, olha só que legal isso aqui, muito bacana, e é para quem, e o jogo está sendo vendido a 49,99 libras, por lá, né, agora, olha só, agora que a Nintendo está voltando para o Brasil, seria interessante algumas promoções como essas, vocês não acham? eu totalmente acho, cara, e eu acho possível eles fazerem isso, ou melhor, possível, obviamente é, mas será que eles vão fazer? É isso que a gente quer, a gente ainda não tem confirmação de que eles vão trazer a mídia física para o Brasil, mas eu acredito que sim, porque a Nintendo costumava fazer isso aqui no Brasil no passado, sabe, e olha só, mesmo em Hong Kong, cara, que é um outro mercado também, que não é um desses mercados principais, a Nintendo faz esse tipo de ação, então, a mesma coisa que eles estão fazendo no Reino Unido, eles estão fazendo pre-order bônus para a Pikmin 3 Deluxe, lá em Hong Kong, com uns enfeitezinhos de Pikmin para você colocar na sua plantinha, tá vendo? Olha só, são uns pedacinhos de papel duro, que você pode destacar, coisa simples, cara, mas que é um carinho, é legal, sabe, de ter, e aí você coloca na sua plantinha ali, seus Pikmin's ficam na sua planta, eu adoraria isso, colocar aqui em casa, nas plantinhas aqui de casa, e a Nintendo no Brasil totalmente pode fazer isso, cara, é tipo, eles estarem voltando para cá, tem tanta possibilidade de coisa que eles podem fazer, mesmo fáceis assim, um pequeno pedaço de papel para agradar os fãs, que a gente aqui no Brasil, a gente só quer ser legitimado como consumidores importantes, cara, e foi isso que a Nintendo fez, colocando aquele tweet em inglês, cara, lá na Nintendo of America, para o mundo inteiro, eles legitimaram a gente, o nosso mercado, então eu espero que eles continuem fazendo esse tipo de coisa, e trazendo assim para a gente, né, a Nintendo ela trabalha a passos lentos, então eu acho que as coisas elas vão vir aos pouquinhos, mas eu acho que eventualmente vão vir, e eu estou bastante empolgado com isso, agora amigos, olha só isso aqui, é uma descoberta em Super Mario Galaxy, daqui a pouco eu vou falar sobre uma treta entre Japão e China, cara, sobre a falta de Nintendo Switch, que é muito interessante também, mas olha só essa descoberta aqui, que eu achei, cara, a matéria do Nintendo Life, uma descoberta astronômica, no logo do Super Mario Galaxy, basicamente, eles comentam aqui que, esse aqui não é o tipo de artigo de Super Mario Galaxy, que provavelmente as pessoas querem ouvir agora, uma vez que existem esses rumores aí, do Super Mario Galaxy voltar numa coletânea, que agora, tipo assim, qualquer rumor que apareça, a gente já tropeçou, com a Nintendo fazendo esse tipo de vazamento falso, para pegar os fãs, agora, agora meu amigo, agora sim que não dá para acreditar em nada, cara, foi uma jogada interessante da Nintendo, então, aí ele continua aqui, que um usuário do Twitter, chamado Starboy, e Comet Meadow, está inspecionando a logo, e eles descobriram, que essa imagem aqui, do Mario Galaxy, tem uma imagem editada, da galáxia de Andrômeda, que é aquela famosa foto, da galáxia de Andrômeda, originalmente tirada, pelo Robert Gendler, em 2005, e olha só, o que o cara disse, encontrei a imagem completa, da galáxia, representada no logotipo, de Super Mario Galaxy, uma imagem editada, da galáxia de Andrômeda, tirada por Robert Gendler, em 2005, deu um trabalho complicado, para confirmar, mas ele conseguiu, e olha que interessante, cara, eu adorei isso aqui, se você for ver, a foto original, que está aqui embaixo, você vai perceber, que os pontinhos, estão certinho, se encaixando, e é uma imagem editada, porque eles não estão, exatamente, na mesma localização, eles modificaram, a proporção, da imagem, para caber, aquela galáxia, ali no logo, mas você consegue ver, tipo, esses três pontinhos, aqui, estão perfeitamente, essa parte, esse detalhe da galáxia, é exatamente, esse detalhe aqui, essa outra parte, aqui também, é aqui embaixo, nessa parte, mais iluminada, aqui, a gente consegue ver, claramente aqui, e a parte mais escura, ali em cima, então, aí, logo do Super Mario Galaxy, aí, eu gostei, que essa matéria, termina assim, embora a galáxia de Andrômeda, esteja representada, no logotipo, do Super Mario Galaxy, o jogo, até onde sabemos, é simplesmente, ambientado, no espaço sideral, acima do reino cogumelo, dos cogumelos, então, assim, não necessariamente, o Super Mario Galaxy, se passa na galáxia de Andrômeda, tá, isso não é canon, se você deseja, visitar essa galáxia de Andrômeda, porém, é melhor dar uma olhada, em Master Effect Andrômeda, que é um jogo, que se passa por lá, mas legal isso aqui, né, eu adoro trazer, essas curiosidades, para vocês, e galera, se vocês estão aqui, acompanhando o Coelho News, vocês estão de parabéns, porque essa série aqui no canal, é aonde a gente mantém, todo mundo informado, sobre as coisas mais interessantes, e importantes, que acontecem no mundo Nintendo, ao longo da semana, então, é bem legal cara, espero que vocês estejam gostando, dessa série, que a gente sempre traz aqui no canal, pelo menos, duas ou três vezes na semana, tá, então, se você não deixou seu like ainda, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, e agora galera, vamos para uma treta braba, olha só, uma revista japonesa, culpou a China, por causa da falta, de Nintendo Switch no Japão, essa aqui, eu vou ter que ler para vocês, porque é a brabeza, tipo, o Nintendo Switch, ele está em falta no mundo inteiro, no Japão também é uma falta, e olha só, isso aqui, quando é uma plaquinha, que sempre as lojas japonesas colocam, quando o Nintendo Switch, não está disponível, eu já vi demais isso lá, é uma moça pedindo desculpa, e dizendo, tipo, já acabou, não tem mais, e a gente não tem como saber, quando vai voltar, mas, a gente vai avisar, aí, olha só, a revista semanal, Bunshun, né, publicou um artigo, afirmando que a China, é culpada, pela contínua escassez, do Nintendo Switch no Japão, por quê? De acordo com a Bunshun, desde o início de 2020, os cambistas, que são aqueles caras, que, existem cambistas de videogame também, assim como tem em show, eles compram tudo, esgotam o mercado, e aí vendem por um preço mais caro, isso é terrível, aconteceu muito com a Amiibo, e aí ela está dizendo, que os cambistas japoneses, vêm comprando o Nintendo Switch, em massa no Japão, para revender para a China, cara, aí, a matéria que fala, não é, você pode estar se perguntando, não é estranho, já que a Tencent lançou oficialmente, o Nintendo Switch na China, em 2019, só que, a razão é simples, o Nintendo Switch da Tencent, que inclusive, é até conhecido por esse nome, não é só Nintendo Switch na China, é Tencent Nintendo Switch, tem o nome das duas empresas, né, é diferente dos sistemas de Nintendo Switch, vendidos no resto do mundo, é o único Switch que é completamente diferente, ele não pode jogar online, com jogadores fora da China, existe esse bloqueio, por causa das restrições do governo, e o Nintendo eShop da China, tem apenas 10 jogos, é pior ainda, do que o eShop do Brasil, cara, olha que louco, efetivamente, tornando o Tencent Nintendo Switch, um produto inútil, já que jogos como, Animal Crossing Horizons, e Super Smash Bros Ultimate, não podem ser jogados online, isso levou os chineses, a pagarem bons dinheiros, pelos consoles do Nintendo Switch, vendidos em lugares, como Japão e Hong Kong, e eles não se preocupam, em pagar mais, do que o preço de varejo japonês, então a alta demanda, e os cambistas, são portanto, a razão pela qual, a escassez continuou, até hoje, no Japão, olha que louco, cara, eu não sabia dessas paradas, eu sabia do Switch, de ser diferente, mas a, caraca cara, é uma loucura pensar isso, e é totalmente possível, é claro que é a revista, culpando, não se sabe se é realmente, um fato verdadeiro, mas com certeza contribui, isso aí, é uma coisa que pode ser, de fato verdade, o que vocês acham disso gente, deixa para mim aqui nos comentários, eu acredito que, esse tipo de coisa, afete bastante gente, não só no Japão, né cara, muito doido, muito doido isso, cara, agora um orgulho, um orgulho aqui, os brasileiros, cara, vocês sabem, eu já trouxe para vocês, gameplay aqui de Dandara, que é um jogaço brasileiro, um dos melhores Metroidvans, no Nintendo Switch, e eles devem, cara, o pessoal da Longhead House, eles devem estar muito orgulhosos agora, porque o jogo vai ter, mídia física lançada, cara, pela Super Rare Games, em setembro, Super Rare Games, é uma publicadora, de jogos em mídia física, eles fazem edições limitadas, muito legais, de jogos indie de sucesso, e vendem, né, e olha que lindo, esse pacote, cara, vocês podem ver, que tem aqui, a mídia física, tem o adesivo da Super Rare, tem um disco, cara, de Dandara, não dá para ver muito bem, por causa da qualidade, né, mas tem um disco aqui, muito bonito, tem umas cartas aqui também, uma página, 180 páginas, de um livro, totalmente colorido, é um pendante, cara, um monte de coisa aqui, muito legal isso aqui, adorei, parabéns pela Longhead House, e não sei como é que faz, para conseguir, aliás, é só ir lá no site, da Super Rare Games, eu vou deixar o link aqui, do Project Chain, na descrição, caso vocês queiram comprar, tá bom? Agora, duas notícias rápidas, para a gente fechar, mas muito legais, na Gamescom, essa semana, e se vocês quiserem saber mais, sobre a Gamescom, já vou falar para vocês, hoje, 5 horas da tarde, tem o Game Reporter, galera, que é o nosso vídeo, apresentado dessa semana, pela Gix, então, 5 horas da tarde, assinem o sininho aqui no canal, para vocês voltarem aqui, tá bom? para vocês saberem, sobre várias coisas legais, que aconteceram no Gamescom, eu vou só destacar duas aqui, uma delas, que é, esse trailer do, do Jurassic World, que está vindo para o Nintendo Switch, esse aqui, é um jogo de gerenciamento, aonde você vai estar, dentro do parque, gerenciar aquele parque, conter os problemas, os dinossauros, eles causam problemas, você pode tentar conter eles também, e fazer a experiência completa, full, no Nintendo Switch, incluindo as DLCs, né? Então, esse foi um dos jogos anunciados, você vai saber mais sobre ele, no vídeo hoje, mais tarde, mas também, um jogo exclusivo, cara, do Gollum, de, de, Lord, de Senhor dos Anéis, né? Lord of the Rings, foi anunciado, e está vindo também, para o Nintendo Switch, teve muita coisa legal, anunciada na Gamescom, eu sei que muitos de vocês, nem acompanharam, porque eu também, não fiz a cobertura do evento, mas, é claro que aqui no canal, a gente vai ter a cobertura do evento, porque aqui, a gente traz tudo que é mais importante, para vocês, que são fãs de games, aqui, ficarem sabendo, tanto de Nintendo, quanto de outras, empresas também, que a gente sempre fala, no sábado, no Game Reporter, então, não trouxemos a cobertura ao vivo, mas não vamos deixar vocês, sem as informações, ativem o sininho, 5 horas da tarde, voltem aqui no canal, para vocês verem, tudo que aconteceu, na Gamescom, aí, pela, pela mão da pessoa, mais legal, que é a Gix, e o Furipe, né? O Furipe está, de férias, essa semana, tá bom amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido, não se esqueçam, de passar lá na rifa, galera, vamos fechar, essa rifa tem 82 números livres, aqui, eu já peguei o número 22, entrem lá, comprem a rifa, se vocês terem 20 reais aí, cara, imagina levar um jogo por 20 reais, se você não ganhar, daqui a um tempo, você vai querer comprar um jogo, e na Trilogy, ele já tem os preços mais baixos, cara, então, vocês podem ir lá, compararem, e vocês podem comprar, usar esse crédito, quando vocês quiserem, para o produto que vocês quiserem, na loja, seja para o Playstation, que eles, Playstation 5, Xbox Series X, que com certeza, eles vão trazer, a um preço muito bacana, porque eles querem apostar forte nisso, já que a Trilogy, ela tem todas as marcas, é uma loja especializada, então galera, comprem aí a rifa, Vintão, Vintão, galera, vamos fechar essa rifa aí, galera, link está aqui na descrição, eu vou ficando por aqui, redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C, não deixe de falar comigo lá no Twitter, amigos, arroba Rodrigo Coelho C, vamos conversar lá, que a gente troca várias ideias, super divertidas, e também lá no Instagram, onde eu posto conteúdo exclusivo, de Nintendo, e várias outras coisas, muito obrigado por terem assistido, amigos, até 5 horas da tarde, hoje no Game Reporter, um tapa na pata do coelho, para dar sorte, e valeu!